Sena Livre mais uma vez de volta, olha aí, Sena Livre agora da Rede Nova Nordeste, TV Cultura, pra todo o Brasil. Sena Livre é formado aí ao longo dos anos por grandes parcerias. Um dos parceiros é o velho Jota Ferreira que tá com a gente aqui. E aí Jota, Fabiã manda, a gente tem que vir, né? Fazer o quê, né? Pois é. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Obedece quem tem juízo. E eu fico muito feliz, né? Fico muito feliz por saber que o Fabiã vai levar o Sena Livre também pra TV. Agora a TV Nova, ela começou a ter uma importância extraordinária a partir do momento que foi celebrada essa parceria com a Rede Cultura de Televisão. A proposta da cultura que o Pedro Paulo está seguindo rigorosamente, a risca, tá dando certo. As pessoas gostam de qualidade, né Jota? As pessoas gostam de coisas boas na televisão. Como é que tá lá a sua vida? Nós temos um horário agora que foi escolhido pela produção, que será de 11h30 ao meio-dia. Um programa diário, ao vivo, né? Eu acho muito bom, até porque a proposta nossa não é derrubar ninguém, nem coisa alguma. Fazer, ocupar o espaço. Exato, mas é bom lembrar que a TV Nova agora é um acontecimento aqui em Pernambuco. Valeu o esforço de... Você tem uma programação ampla, tá vindo aí. Sena Livre, já tá todo domingo a partir das 10 da noite. Roda Viva, tô chegando com Roda Viva Pernambuco. Então a coisa é bem, bem, bem pesada, né? Essa coisa da... Muda muito, Jota. O formato de televisão, o jornalismo, o telespectador, ele mudou. Bom, você começou na TV na década de 80, né? Ou foi 70? Na década de 70. Pronto, você começou na década de 70 e aí vem 70, 80, 90, anos 2000, já estamos aí em 2015. E esse que você se mantém aí no ar. Qual é o segredo, Jota? É fazer o produto que o povo gosta? Eu acho que é exatamente isso, né? É fazer aquilo que o povo gosta, mostrando a cara do povo, a linguagem, o linguajá popular. Essas coisas todas somam. Você veja que esse formato de programa de polícia que existia na televisão, o que existe ainda na televisão... Ah, isso é resquício de Jota. O formato ex-existente, feito pelo Cardinô, feito pelo Sérgio, feito pelo Fatioli, feito pelo Thiago, todos são espelhados na década de 80 no formato de programa que você fazia, né? Exato. O Blitz Ação na Cidade. Era o Blitz Ação Policial. Na Policial, né? Então, houve uma mudança, as pessoas começaram a encontrar em programas dessa natureza o espaço que elas precisavam para poder ter voz e vez. É verdade. Naquela época, eu dava essa oportunidade para as pessoas. O que o povo queria é ter exatamente esse espaço na televisão. O que eu lamento é que hoje, esse espaço, as televisões abdicaram dele, não é? O pessoal que está fazendo polícia atualmente está preocupado muito mais no sensacionalismo. É 100%, 90%. É, o sensacionalismo vai lá. Não é prestação de serviço. Não, não é prestação de serviço. Aí era uma mistura de jornalismo policial com jornalismo comunitário. Prestação de serviço. Prestação de serviço. Que dividiu essa coisa. Mas aí ficou o sensacionalismo dos policiais e alguns programas fazem o que chamam de jornalismo prestador de serviço, né? É o caso do Ciro, por exemplo. Ciro é uma cópia de Jota. Do ponto de vista do conteúdo. Do conteúdo, sim. Porque o Ciro é o seguinte. E você veja que ele está num horário, ele apresenta muito bem. É bom que se diga, ele apresenta muito bem. E o que o povo quer é isso, é se ver na televisão. É, o povo. O povo quer se ver na TV. O povo quer ter a oportunidade de falar. Agora, Jota, e aí você tem que dizer a verdade. Essa característica do povo, quem levou para a TV foi você também quando fazia as reportagens. Tanto no Aqui e Agora, quanto na própria TV Jornal, por muitos anos. A cara da reportagem de câmera aberta, de resolução de problemas, que anos depois o Celso Russomano passou a fazer em São Paulo. Então, essa coisa tem um nascedor aqui, o Estado, através de você. E um detalhe interessante, Aldo, eu saía para fazer as reportagens, coisa que hoje as estrelas não querem. Ninguém quer ir para a rua. As estrelas não querem mais ir para a rua, não querem fazer reportagem. Tem sempre um repórter para fazer por eles, aquele negócio todo. É verdade. Eu acho isso um absurdo. Você afasta, né? Exatamente. O que eu estou querendo com esse programa, Jota Ferreira, agora, que é o nome do programa, eu também faço esse nome. Não mudou o nome, né? O nome é o mesmo, né? É exatamente isso. Não só fazer a apresentação, mas ir para a rua também e fazer a matéria de comunidade e ouvir o povo. Que é a sua marca também, né? Exato. O povo está querendo, olha, está com um problema aqui nessa rua, porque essa rua prometeram pavimentar e não pavimentaram, aquela velha história de sempre. Velhos problemas. E a gente entregar o microfone para a pessoa e a pessoa falar. Quantas e quantas vezes eu estava na rua para fazer uma reportagem e porque você sabe que tem gente que tem um vício de chegar e pegar o microfone. É normal. Então, quando pegava o microfone, não pode ficar com ele. Vai falando, vai falando, vai falando. Vai falando, vai. E a pessoa falando. E a fazenda reportagem. Câmera acompanhando e ele diz, olha, está vindo aqui, acolá, aquele negócio todo. Depois a gente editava aquela matéria, botava no ar. A pessoa se sentia feliz, porque ela saía informando a população. Olha, eu vou aparecer no programa e a gente vai falar sobre o problema aqui da rua. Todo mundo liga. Era audiência fechada. Teve um certo programa no jornal que Graça Araújo apresentava e que eu era repórter também do horário dela, que nesse dia, Graça, se não morreu, é porque ela não vai morrer nunca mais, nem tampouco a editora do jornal na época, que era Estela Mares. De repente, eu senti necessidade de provar que o programa, o jornal de Graça Araújo, TV Jornal Meu Dia. TV Jornal Meu Dia. Programa do Meio Dia. Programa do Meio Dia. Era visto. E aí eu assumi esse compromisso de chegar e nós estávamos fazendo uma transmissão ao vivo. Se lembra? E só, quem estiver vendo o programa da Graça Araújo, por favor, saia de casa e balance um pano, uma toalha, faça qualquer coisa. Diz que Graça quase que morre, está entendendo? A Estela Mares também. Estela Mares saiu correndo de lá da editoria e foi correndo para lá. lá para o estúdio, querendo me tirar do ar na hora. Só que quando ela chegou no estúdio, que olhou as imagens, aí estava todo mundo balançando, toalha, aquele negócio todo. E aí eu encerrei o programa, falei, está convicto agora, Graça, que você é a maior audiência do horário. Aí terminei o programa dessa forma. Quero feedback. Jota, o Senhor Livre agradece a você. Obrigado pela presença. Agora a gente vai se ver mais. E bom tê-lo aqui e estar na casa também. Bom, eu fico muito feliz. Parabéns ao Fabiano. Seja bem-vindo ao companheiro Aldo Vilela. Eu gosto desse neguinho, viu? É de muito tempo, né? De agora não. De muito tempo. Eu gosto desse neguinho. De muito tempo. Tá bom. E a gente continua aqui na TV Nova Nordeste. Boa sorte. Muito obrigado. Valeu!